gravando estamos oficialmente no segundo episódio, André quem diria já vai pro segundo, estamos bem foi um espetáculo foi um espetáculo, já estamos no segundo episódio pra lembrar todo mundo, vai ser de 15 em 15 dias esse agora sai do dia 22, a gente está gravando alguns dias antes, mas no dia 22 já está no ar, e no próximo 15 dias do dia 22 tem muita coisa pra gente falar vamos começar, o que você acha, André? começar pelo México, o assunto óbvio, claro que é o evento que acabou sendo o último evento do ano, a gente não sabia disso, antes de começar o evento e acabou que foi o último evento do ano, eu acho que foi interessante assim, de começo do que vem na cabeça falando sobre o México o domínio brasileiro não só em cima da tabela mas com o Gabriel Ito, Felipe, etc, Tati mas também com a galera embaixo da tabela o DVD e o Mateuzinho fala um pouquinho o que você achou desses dois principalmente o DVD e o Mateuzinho é, o time é muito bem representado né, e é muito unido também isso, eu acho que uma das coisas assim, que eu fiquei que mais me marcou no evento foi a união mais uma vez do brasileiro né, na final aquela cena linda maravilhosa do DVD correndo que dá pra dar a volta no pico e todos os brasileiros o Felipe foi e segurou a prancha dele pra correr pra ajudar todo mundo incentivando todo mundo batendo palma e isso você não vê em nenhum outro país isso é uma coisa nossa é uma coisa única brasileira essa união nossa faz realmente a força e essa é a força que leva o DVD pra grande final o cara bateu dois campeões mundiais ganhou do Adriano no buzzer beater na buzina depois bateu o Gabriel numa bateria também que ele surfou muito bem foi muito consistente se encaixou muito bem na vala da direita de Barra do La Cruz no México e mereceu realmente ficar ali com a segunda colocação teve muita gente também que achou que ele deveria ter vencido eu particularmente eu consigo enxergar ele vencendo e eu consigo enxergar o Jack Robson vencendo também o porquê vou só pra terminar o raciocínio o julgamento ele é baseado pra você não ter um surf muito repetitivo o surf repetitivo que foi muito famoso na década de 80 e década de 90 o atleta fazia 10, 15 manobras iguais e ganhava um notão um 9 um 9,5 até uma nota 10 e isso mudou muito ao longo dos anos dos anos perdão o David Silver ele surfou muito bem o campeonato ele pegou praticamente as melhores ondas ele não conseguiu tirar as maiores notas do evento porém ele surfou muito bem só que como ele é um atleta que tá de backside você não vê muitos atletas no circuito mundial tendo essa variedade nas manobras então ele praticamente era base lipo o tempo inteiro com rasgada batida e floater até o final só que ele encaixava muito bem quase não batia a prancha fazia um trabalho de borda muito bem executado porém o seu adversário na final o Jack Robson ele variou mais tanto que no 8,33 ele pegou um tubo ele deu um aéreo que não foi nada demais mas deu um aéreo tem que entrar na variedade tem que entrar também no jogo da modernidade também que faz parte depois deu algumas rasgadas alguns cutbacks finalizou com com layback também que não foi assim tão forte na minha opinião ele desejou no sentido de água ele não jogou tanta água mas variou muito mais foram manobras que não foram repetitivas então por essa razão eu vejo também o Jack Robson vencendo os juízes viram dessa forma tanto que ele venceu o campeonato mas eu também vi sem dúvida nenhuma o DVD o David Silva vencendo o campeonato também porque pra mim quem pegou as melhores as duas melhores ondas na final foi ele mas aí a gente bate nessa tecla de você ser repetitivo nos seus movimentos e como o livro de regra da WSL ela zela justamente pra você não ser repetitivo então a vitória do Jack Robson também ficou de bom tamanho sim de dois pontos que eu quero falar sobre e ver sua opinião um exatamente o que você falou variedade a gente sabe aqui internamente na WSL que os juízes eles fazem um plano antes e avisam aos atletas o que que eles estão procurando naquele dia de acordo com as ondas correto então eles mandam uma mensagem pra todo mundo fala critério de hoje é variedade flow etc dependendo da onda às vezes em pipe lógico que eles vão sempre procurar tubo mas eles sempre mandam essa explicação do que os juízes vão estar procurando o que vai dar mais nota naquele dia eu acredito que naquele dia eles estavam procurando por mais variedade pela onda do jeito que a onda é também a onda pode te dar um tubo pode te dar uma seção de aéreo pode te dar uma rasgada pode te dar batida então eu acho que eles estavam procurando isso mas voltando ao outro ponto que você falou que é muito curioso pra mim também como que um goofy uma pessoa que vai de costas pra direita que vai de costas pra direita como um goofy indo pra direita consegue dar muita variedade voltando eu acho que se eu não me engano nas quartas de finais o Ítalo Ítalo e o Mateuzinho se eu não me engano foi quarto nas quartas o Ítalo ele teve uma onda muito parecida com o DVD da final e ele ganhou um 8.8 8.83 não foi? foi alguma coisa assim foi 8. teve um high score assim é ele teve um exatamente isso ele teve um 8.83 o Ítalo nas quartas contra o Mateuzinho e a onda foi muito parecida é lógico que o Ítalo teve uma acho que numa das batidas ali de backside ele jogou a rabeta pra fora um pouco mais mas eu na minha visão eu vi muito parecido então fica um pouquinho é é que você falou pode ter pode ter ido pros dois lados vai ser legal de conversar com o DVD sobre isso porque eu acho também eu fiquei na mesma opinião que você eu achei que o DVD pegou as melhores ondas mas também achei que o Jack Robson também teve variedades interessantes ele pegou um tubo já dando um aéreo depois um arrasgado um layback então a variedade com certeza favorece ao regular né sim porque você consegue variar mais só pra é falar um pouco mais do que você falou no começo eu tô aqui na minha frente no meu celular eu tenho justamente o que não só a gente da comissão técnica ou que faz que trabalha na no webcast eles passam pra gente toda manhã e todos os surfistas também recebem essa informação então tá lá os elementos do critério de julgamento naquele dia a grande diferença o que vai fazer nas notas é justamente a combinação de grandes manobras a variedade das grandes manobras e a combinação dessas manobras e mais a inovação e a progressividade das manobras vão ser extremamente valorizadas eu estou aqui ó então exato então tá aí tá aí o porquê que a gente viu uma nota maior e tá aí também o porquê da nota maior do Ítalo nas quartas que eu comparei a 8 pontos né essa onda parecida do Ítalo das quartas com o DVD o Ítalo realmente foi um pouquinho mais progressivo jogando mais rabeta saindo ele é mais progressivo né que quase roda né que nem o Gabriel também faz mas também então tá aí ó então a explicação pra mim tá faz sentido isso é mandado antes do evento correto é de manhã né isso é a comissão técnica o Renato Rico junto com toda a comissão técnica junto com os jurados é claro com o Red Judge do evento eles entram já tem essa esse elemento né do critério já pronto e aí eles vão sempre ajustando vamos supor que ó como é uma onda longa que pode ter um tubo no começo da onda pode ter um tubo no final da onda então o tubo também ele vai ser valorizado ele vai ser encaixado junto com as manobras mas vamos supor se o campeonato for no Tahiti se for um dia só de tubo não adianta fazer manobra que você não vai ganhar nota então eles vão eles vão mudando de acordo com a etapa que eles vão vão julgar e essa informação é passada isso e essa informação é passada para todos os atletas pela manhã antes do campeonato começar antes do campeonato começar os atletas recebem essa informação e foi legal que você acabou de falar você falou da bateria do Matheus com o Ítalo o Ítalo que é um atleta extremamente progressivo e que varia bastante suas manobras de backside ele perdeu justamente a bateria para o Matheus porque foi mais progressivo do que ele também naquela o Matheus para mim o Matheus para ele foi o grande nome do campeonato junto com o Ethan Ewing o Ethan Ewing também surfou demais ele acabou perdendo para o Gabriel Medina uma bateria que ele não surfou também mas o atleta que mais se encaixou que fez praticamente as maiores notas do evento foi o Ethan Ewing que o surf dele é muito polido é muito bonito tem muita borda ele não tem tanta progressividade nas manobras aéreas e progressivas porém o surf dele é muito bonito ele é uma mistura assim de Andy Arias com Taj Burrell e é um cara que ainda está galgando o seu espaço dentro do circuito mundial mas que também foi um dos destaques mas o Matheus foi o grande destaque pegou essa vaga de convidado por ser patrocinado pela QuickSilver que foi um dos patrocinadores do evento e cara aproveitou muito bem essa oportunidade eu não fiquei impressionado vou até contar aqui uma historinha rápida do Matheus Herdi eu não me engano se foi em 7 a 8 anos atrás ele tinha 12 anos de idade e a Red Bull fez um camp em Trestles durante o Hurley Pro onde eu fui fazer a transmissão e tinha todos os melhores meninos daquela geração de entre 11 e 12 anos de idade no camp do Shane Bashan e o pai do Matheus Herdi é um amigo meu que é o Alexandre Herdi o tio do Matheus é o Guilherme Herdi que foi da elite o pai dele para quem não conhece também já venceu a etapa de brasileiro amador de brasileiro profissional um excelente surfista uma família toda Goofy Führer o seu tio eu não preciso nem falar que é o Guilherme que sempre também teve grandes resultados no CT e naquele camp eu me lembro que o menino que mais me impressionou de todos foi o Matheus ele surfa muito você entendeu porque ele nem tinha tantas manobras modernas ainda no seu repertório tinha o Caius King que é um australiano ele era mais progressivo porém não tinha um estilo tão bonito e não tinha tanta variedade nas suas manobras e o Matheus com 12 anos de idade em Trestle foi uma coisa que eu reparei falei cara esse menino aí tem um futuro muito grande e como ele era filho do Alexandre eu cheguei a trocar uma ideia com o Alexandre falei cara teu filho é fora da curva esse menino se continuar dessa maneira aí vai dar o que falar e não deu outra os anos se passaram ele foi polindo 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 ficando com um surf extremamente progressivo e vou te falar se entrar pro CT vai dar trabalho a única coisa que eu vi que falta sim é uma questão de tempo a única coisa que eu reparei que falta mas é normal pela idade é power ainda não joga tanta água quanto os tops do circuito eu diria os 10 primeiros do circuito ele tem que melhorar no quesito power força jogando água tem que jogar um pouco mais de água mas tecnicamente falando é perfeito estilo provavelmente é o estilo mais bonito do surf brasileiro nesse momento e manobras aéreas variando de todas as partes ele dá desde o aéreo ele deu um aéreo que pra mim foi até o julgamento foi até muito baixo ele deu um ele deu um um slob air o slob air não é com o braço direito é com o braço esquerdo meio que no bico da prancha se eu não me engano foi no primeiro ou no segundo round cara foi um absurdo você não vê quase ninguém fazendo slob air você não vê quase ninguém no circuito fazendo stale fish e são manobras que eu vejo que ainda os juízes tem um pouco de dificuldade de compreender a dificuldade dessa manobra é muito difícil você com a mão trocada no ar fazer essa inversão foi uma nota que ele ganhou alta mas eu achei que poderia ter sido muito alta podia ser muito mais alta pela dificuldade do movimento olha só você pega o campeonato todo ninguém deu um slob air no campeonato inteiro qual foi a bateria qual a bateria eu acho que foi justamente na primeira bateria dele contra o Ítalo no round 1 teve mais um não me lembro quem foi o terceiro colocado nessa bateria ele venceu o Ítalo passou em segundo então foi uma bateria de 3 eu não lembro bateria de 3 no primeiro round é ali cara ele já mostrou o cartão de visitas dele ele foi destruindo até o final na bateria com o Ítalo ele escrachou ele surfou demais eu acho que em termos de power que você falou o que aconteceu com o Ítalo no começo era isso também ele tinha e ainda tem um estilo muito bom e não tinha power mas é porque também é moleque ele tinha 18 anos 17 é o que está acontecendo com o Matheus agora molecão surfa pra caramba mas depois que pegar um corpo um pouquinho mais ele vai acho que vai ter mais power porque ele tem o estilo ele tem o flow é o Ethan quando ele fez o primeiro ano dele se eu não me engano foi 2017 e a gente estava a cabine de transmissão da língua portuguesa a gente viajava nós viajávamos o mundo todo e eu surfei muitas vezes com ele realmente ele era magrinho agora ele mudou completamente o cara está um monstro fisicamente o Matheus está encorpando também mas ainda está um pouquinho magro acredito que mais pro ano que vem ele deve dar mais uma encorpada e aí você pode ter certeza que a força nas manobras dele ele vai melhorar muito e aí vai fazer estrago pode preparar vai fazer estrago uma coisa que eu achei muito interessante no campeonato foi nas quartas de final nas quartas de final o DVD pegou o Gabriel né e o Matheusinho pegou o Ítalo aí eu penso assim né uma coisa assim vamos pensar um pouquinho fora do performance e tudo vamos pensar um pouquinho no mental nesse dia já estava anunciado que o Tai Chi estava cancelado quer dizer o Gabriel já sabia que ele era o número 1 do top 5 e o Ítalo já sabia que ele era o número 12 indo para a treça do top 5 não ia mudar nada o Ítalo acho que já não tinha mais chance de pegar top 1 se eu não me engano acho que é isso não sei mas eu acho que o Ítalo não tinha mais chance de pegar o número 1 e o Gabriel já era o número 1 então assim será que isso eu acredito muito que os grandes campeões eles são movidos por incentivo e por desafio quando tem um desafio na frente eu tenho que ganhar isso aqui eles aparecem esses são os campeões que fazem a diferença as pessoas que quando tem pressão ele vai lá e ganha ele ou ela então eu acho que não tinha não estou falando que foi por isso que eles perderam porque merecidamente o DVD e o Mateusinho ganharam assim ganharam ganhando não teve nenhuma dúvida foi uma bateria palha a palha ali foi legal que o Gabriel ali agradeceu deu uma moral para o DVD depois que maneiro parabéns surfou muito o Ítalo também deu uma moral foi muito maneiro para mim a parte mais interessante do campeonato foi essa as quartas o DVD ganhando do Gabriel num palha a palha onda a onda foi onda a onda e o Ítalo e o Mateus também foi onda a onda o Ítalo pegou um 8.83 logo de começo e o Mateusinho foi lá e virou então isso fala muito do momento não só o momento presente do surf brasileiro mas também o futuro do surf brasileiro sem dúvida nenhuma foram duas baterias muito bem disputadas eu até diria que o Ítalo contra o Mateus foi a grande bateria das quartas o Gabriel contra o David Silva o DVD foi uma bateria onde o DVD meio que sobrou o Gabriel nunca realmente conseguiu mostrar todo o seu potencial na verdade o Gabriel não mostrou todo o seu potencial nesse campeonato não ele é muito mais surfista do que ele mostrou nesse evento é normal é normal ele está tendo um ano fenomenal e olha se não tivesse o Final Five ele era o campeão mundial agora ele era o tricampeão mundial agora entendeu eu até acredito que do jeito que ele está surfando é um cara que destrói em Trestles também eu acredito que ele pode sim confirmar o tricampeonato dele lógico que vai depender de N fatores eu diria que o surfista que mais se encaixa na onda de Trestles na minha opinião é o Felipe Toledo ele se encaixa como uma luva e já mostrou isso já provou isso já venceu o QS já venceu o Gabriel também venceu um QS mas ele nunca teve o melhor resultado dele em Trestles foi uma terceira colocação o ano que o Mick Fennin bateu o Adriano de Souza na final mas de qualquer forma o surf do Felipe se encaixa como uma luva em Trestles o Ítalo nunca teve um grande resultado ainda pode conseguir nesse evento em especial até porque a gente não vê o Ítalo e o Gabriel desenvolveram o surf demais então assim a gente não viu esse eles renovados em Trestles desde o último evento em Trestles é verdade que foi praticamente trocado no circuito Trestles pela piscina do Kelly onde o Gabriel e o Felipe vêm dominando nessas últimas temporadas mas eu acredito que o domínio vai ser brasileiro eu sinceramente não vejo o Morgan Sibolik e o Kornakoff brigando de igual para igual com os brasileiros porque é a onda mais high performance do circuito mundial é a onda mais progressiva do circuito mundial o Morgan e o Kornakoff não são os melhores arealistas do circuito todos nós sabemos disso a não ser que caso eles vão passando pega o Felipe ou pega o Ítalo eles não consigam completar nenhum aéreo nós já vimos isso acontecer também no circuito às vezes acontece é raro porque eles têm um nível de acerto muito grande mas pode acontecer os caras podem fazer um oito um oito e meio e o Ítalo no aéreo não conseguir completar ou o Felipe não conseguir completar e acabar dando essa zebra mas eu diria com todo o respeito que eu tenho pelo Morgan Sibolik e o Kornakoff que são dois baitas atletas eu não vejo eles com armamento pesado para combater os brasileiros não eu também não eu acho que o Morgan tem um pouquinho mais de chance do que o Conor porque o Conor é bom naquelas longas direitas e tal que nem onde ele é que é Rincon ou Santa Bárbara Santa Bárbara Santa Bárbara Santa Bárbara a maioria das pessoas começa a saber agora mas o formato do WSL Finals Top 5 é assim o quinto colocado surfa contra o quarto quem ganhar surfa contra o terceiro que é o Felipe ele está lá esperando quem ganhar o quinto contra o quarto vai para a próxima surfa contra o Felipe que é o terceiro quem ganhar daquela terceiro e o ganhador daquela bateria vai surfar contra o Ítalo que é o segundo colocado e quem ganhar vai surfar contra o Gabriel quando chegar contra o Gabriel é melhor de três baterias melhor de três então esse é o melhor de três na final a bateria do Gabriel tem que surfar três vezes ou duas para ver quem ganha ou quem vencer quem vencer duas se ganhar se ganhar a primeira e a segunda já é o campeão assim é um longo caminho para o Conor e é um longo caminho para o Morgan até porque tem que passar pelo Felipe pelo Ítalo primeiro para chegar lá então é difícil e no feminino a Tati firmou como top 2 vai ser muito interessante ver a Tati em Trestles depois também que ela evoluiu demais o surf dela demais para ver a Tati nova em Trestles para mim é 50 50 ali é o que geralmente eles valorizam muito em Trestles são as grandes e longas rasgadas com a combinação de grandes manobras e manobras modernas e progressivas durante o percurso da onda porque como eu tinha falado anteriormente é a onda mais high performance é a onda que cai como uma luva para quem tem esse tipo de surf no seu repertório e no feminino quem das meninas que se encaixam muito bem nessa onda uma é a Stephanie Gilmore e a outra a Carissa Moore essas duas assim elas arrebentam se encaixam muito bem na onda na onda de Trestles de low Trestles mas eu diria que tanto a Joanne de Fê a Sally e a Tatiana Weston Webb elas correm por fora porque são muito competitivas a Tatiana Weston Webb ela tem muita verticalidade no seu backside ela é a surfista que vai surfar de costas para a onda o que muitas vezes pode ser também um fator interessante porque você consegue ter muita verticalidade o fator que eu diria que pode ser ruim é justamente na questão da variedade você de backside você não consegue você não consegue variar muito mas na bateria tudo pode acontecer entendeu ali dali mas a esquerda não é muito valorizada ela nunca foi tão valorizada eu fiz eu fiz lowers praticamente durante nove anos consecutivos e todos os vencedores venciam o evento surfando para a direita a esquerda ela é um backup o que que é um backup ela é uma onda auxiliar depois de um oito e meio ela pode ser um seis e meio ela pode até ser um oito mas eu nunca vi ninguém tirando realmente uma nota muito alta lá a não ser o Felipe Toledo no ano dele de estreia ele deu um aéreo bizarro que ganhou como o aéreo do campeonato ele ganhou até um troféu enorme que foi aqui uma coisa assim de outro mundo mas era um mar grande foi na primeira manobra dele uma coisa assim abissal naquela época ninguém praticamente fazia isso mas se você pegar em todas as notas provavelmente se a gente botar aí das cem melhores ondas surfadas para Trestles eu diria que setenta e oito vão ser para a direita direita ela realmente é mais valorizada eu lembro esse aéreo do Felipe também bombou nas mídias sociais depois e foi de backside foi sinistro foi de backside foi entreligou um troféu naquela época tinha esse surf troféu melhor aéreo o que eu queria mesmo ver em Trestles eu queria ver todos os brasileiros todos os atletas brasileiros porque aquela cena lá no México todo mundo correndo com a com a prancha do DVD nossa aquilo ali foi fenomenal aquilo aí representa muito o que o que o o surf no Brasil tá 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 o que tá acontecendo no surf né assim tá todo mundo subindo junto tá todo mundo ajudando todo mundo é tava todo mundo feliz de ver o DVD na final imagina se tivesse DVD e Mateuzinho na final como é que seria então o que queria ver mesmo mas não sei quem sabe quem sabe os caras decidem ir pra lá pra Trestles pra assistir não sei nada não duvide que afinal provavelmente vai acontecer entre dois brasileiros isso aí eu diria que tem aí 90% de chance disso acontecer se não acontecer vai ser vai ser uma grande zebra eu acredito que 90% de ser o Gabriel contra o Ítalo ou o Gabriel contra o Felipe eu também acho e a gente também tem uma chance aí de ter um campeão um campeão mundial brasileiro uma campeã também vai aqui imagina sem dúvida se encaixar tudo naquele dia foi o dia dela meu amigo e assim eu fico pensando o Ítalo se ele também ganhar se ele for campeão mundial ele pode se falar que foi o melhor ano de um surfista não sei nos anos recentes da história ele ganhou pelo título pela medalha olímpica sim mas eu diria que se ele vencesse o gosto amargo quem ia ficar na boca era o Gabriel porque ele já era para ser o campeão mundial que mudou totalmente a regra mas sim por ele ter sido campeão olímpico e vencendo o título mundial seria assim um ano incrível mas tem que passar pelo Gabriel e não vai ser fácil passar pelo Gabriel não não com certeza e ainda mais o Gabriel ele estando nessa posição ele ele cresce né ele não é essa é a hora que a estrela dele brilha o Ítalo também na verdade mas como você falou o Gabriel teve uma das melhores temporadas na história mas eu quis dizer do Ítalo porque ele ganhou o título mundial se bem que foi dois anos atrás porque um ano a gente não teve mas título mundial Olimpíada ou título mundial né então fazer esse feito é difícil mas o feito do Gabriel é impressionantíssimo porque chegar agora com 13 mil pontos acima do segundo colocado não é fácil é extremamente difícil ainda mais do jeito que ele fez ganhando muitos eventos não é só ali mantendo no top 3 top 2 é essa foi a quinta etapa nós tivemos Pipe ele foi segundo ele perdeu para o John segundo aí depois nós tivemos o Newcastle ele foi segundo perdeu para o Ítalo na sequência Narrabin ele venceu ganhou aí Margareth ele não foi tão bem teve aquele derrapou contra o Seth Muniz acontece não surfou tão bem e na sequência tivemos o Rottenest Island e ele ganhou ele ganhou então quem é que quem é que está tendo uma consistência nessa temporada depois tivemos a piscina ele foi segundo segundo perto ali né é então entendeu é um ano assim é um ano maravilhoso é um ano de título mundial aí o resultado ruim dele agora é uma quinta colocação tudo bem que em Margareth ele foi nono mas é o quinto lugar para um ano de título mundial não é ruim é a pior colocação para um atleta que quer ser campeão mundial é a quinta colocação que não chega a ser muito ruim entendeu então ele está tendo um ano assim espetacular só falta realmente a cereja do bolo com o título no final vai ser fácil não não vai ser fácil para ninguém é o que eu acabei de falar aqui quem se encaixar melhor naquele dia quem acordar melhor quem levantar com sorriso no rosto se sentindo bem amigo é que vai levar entendeu eu acho que vai ser sinistro também porque nervos esse negócio de ter essa preparação mental ter esse psicológico bom porque é naquele dia não é assim ah eles não estão acostumados com isso hoje começou o primeiro round aí você foi bem aí começou imagino que seja assim você que foi já competidor deve saber começou no primeiro round foi bem pum nossa me sentindo mais confiante aí foi passou direto no terceiro round aí chegou no terceiro round ganhou de novo pum aí estou melhor estou melhor aí daqui a pouco tu está nas quartas tu já está voando que nem quando o Gabriel foi campeão em pipe ele ganhou pra mim ele ganhou o P campeonato ali nas quartas contra o Conor ele estava em combo lembra ele estava em combo tirou um 10 para o backdoor tirou um 10 no backdoor que ninguém acreditou e aí depois tirou um 9 se não me engano um 8.9 e aí virou o combo aí eu falei agora esquece então teve alguns dias de preparação né do psicológico da pessoa ele já saiu eu acho que ele saiu daquela bateria já naquela confiança de daqui ninguém me tira vai ser interessante que qualquer dia de acordou qual é o call de hoje não vai ter tá bom vamos voltar amanhã e qual é o call de hoje não vai ter já é finals day né já chegou no finals day já chegou o dia da final então vai ser tudo resolvido em um dia um dia né então assim vai ser interessantíssimo ver como é que todo mundo vai reagir pra mim vai ser vai falar a parte mental eu diria que é 90 95% a chave pro sucesso essa semana agora foi lançado on the process ou no processo muito legal um bate-papo entre o John John e o George Smith e eles falam sobre isso eles falam da pressão que você sente antes de entrar numa bateria que você tá muito bem preparado fisicamente de repente você entra na bateria tua perna tá tremendo e eu passei por isso como competidor o cara super malhava pra caramba tava preparado chegava na bateria o corpo tava mole mas como meu corpo tá mole como meu corpo tá mole é porque você sente adrenalina então aquele o que vai acontecer é quem acordar naquele dia se sentindo bem não sentindo pressionado se sentindo feliz entrando em sincronia com a mãe natureza ou com as ondas naquele dia é o que vai levar ao evento essa é a grande verdade entendeu porque a pressão ela existe para todos eles eles são seres humanos ninguém é robô talvez o Gabriel leve um pouquinho de vantagem porque o Gabriel é assim um surfista brasileiro que ele parece um homem de gelo ele é muito frio ele é muito frio calculista ele não aparenta né está nervoso claro que dentro dele ele deve sentir o nervosismo sim ele é ser humano mas ele lida muito bem com essa pressão e o Ítalo também já lidou bem tanto que ele já foi campeão mundial naquela última bateria contra o Gabriel ele mais pressionado que aquilo impossível ele pegou o Kelly Slater na semifinal também triturou o Kelly Slater então ele já passou por isso também agora na medalha de ouro a mesma coisa entendeu o Felipe é um que também vai muito bem nos eventos já venceu inúmeros eventos porém quando tentou quando chegou no Havaí com chance de ser campeão mundial ele não conseguiu apresentar o seu melhor lógico que teve aquela aquela bateria contra o Kelly que ele pegou aquele tubaço para o backdoor que podia mudar completamente o tema da bateria talvez até do campeonato mas ele acabou caindo caiu no finalzinho no finalzinho mas se ele tivesse eu diria que tivesse que escolher um campeonato onde o Felipe Solero tem mais chance de se tornar campeão mundial esse lugar se chama Trestles ou a piscina do Kelly Slater esses dois lugares o cara domina então ele o nível de confiança que ele vai para esse campeonato amigo pode ter certeza que vai ser difícil bater ele aí você pode falar ah mas ele deu mole lá no México teve uma bateria apagada gente a única onda que ele surfou no México oito pontos ele destruiu eu vi poucos surfistas no campeonato inteiro que surfaram uma onda tão bem surfada quanto o oito pontos do Felipe Toledo foi uma coisa de louco só que sim ele foi vítima de uma inconsistência do mar é bateria o Rio Yada não tem nada a ver com isso fez aquele surfzinho de feijão com arroz e acabou passando a bateria porque infelizmente o Felipe Toledo teve um backup de 2.50 mas na onda que ele surfou amigo o surf está ali se o cara pegar a onda é difícil ganhar dele essa é a grande verdade isso é indiscutível isso aí é indiscutível se ele pegar se vier uma direitinha em Trestles do jeito que vem naquela né humusse ali e vier pro Filipinho e esquece eu não vejo ninguém conseguindo fazer o que ele faz ali né que nem é muito parecido com o que ele fez em J-Bay quando veio aquelas ondas pra ele que veio abrindo veio não sei são três aéreos são rasgadas power é tudo ele melhorou muito também na questão do power né quando ele ganhou do George esse ano em Margaret River todo mundo achava que o George ia triturar ele e ele destruiu o George Smith não deixou nem o George Smith pensar e ele ganhou do George Smith não foi nem pegar nada da série ele ficou mais embaixo e falou é meu amigo vou botar meu power aqui pra fora ele destruiu com muito muita força o tal do power que é a força do circuito mundial que é tão importante ele ganhou do George Smith no que o George Smith tem de melhor que é a força e o Felipe evoluiu muito nesse critério ele ganhou muito mais carcaça ele tá muito mais forte então isso tudo acaba influenciando no power e aquilo que você falou o Gabriel evoluiu nesses últimos dois, três anos que nós não tivemos o evento em Trestles o Ítalo também mas o Felipe mora lá de vez em quando eu desço pro sul da Califórnia já que eu moro aqui no norte geralmente o Felipe tá na água vou te falar uma coisa Felipe ele bota todo mundo no bolso quando ele entra na água não tem grife cola pinto não tem ninguém meu amigo o cara bota todo mundo no bolso já presenciei inúmeras vezes sentado na areia e falo meu Deus do céu o cara pega um 9 um 9.5 um 9.8 um 8.8 as ondas vezes são assim vai ser dificílimo bater ele agora é bateria pode ser uma bateria inconsistente pode ser uma bateria onde ele errou muito pode ser uma bateria que ele pode dar um modo de prioridade tudo pode acontecer ninguém vai nesse momento conseguir prever o futuro agora que é muito difícil vencer ele lá e isso é fato isso não é uma previsão isso é fato isso é um fato é difícil é difícil com certeza isso aí acho que todo mundo consegue concordar você falou a coisa do do jordi smith e do john john on the process o que me chamou a atenção ali o john john primeiro ele comenta sobre o gabriel ele fala nossa o gabriel parece que ele nem quer saber de nada ele vai lá compete e ganha depois tu não vê nada sobre ele e depois vai compete e ganha aí depois logo em sequência eles começam a falar e ele fala assim nossa é porque eu gosto tanto de fazer freesurf é tão divertido fazer freesurf ali me deu me deu um estalo falei tá aí a grande diferença entre maioria dos gringos e os brasileiros os brasileiros não tem essa mordomia de gostar de fazer freesurf vídeo e tal porque tem que ganhar competição para sobreviver a maioria dos brasileiros são assim você concorda? essa é a grande diferença da nossa cultura para o restante do mundo eu moro na Califórnia há muitos anos há 15 anos e eles aqui surfam para se divertir o campeonato é uma consequência o cara ele consegue um patrocinador porque ele tem um estilo bonito ele consegue um patrocinador porque ele entuba bem isso no Brasil não existe amigo você tem que ser competidor nato se você quiser virar um freesurf primeiro você tem que ser um bom competidor e aí conversar com seu patrocinador e mudar para você ser um freesurf mas no Brasil a gente tem no sangue competitivo e fora do Brasil isso não existe você vê tanto o George Smith quanto o John John entre os campeonatos eles viajam para fazer viagem de freesurf para fazer filme de surf enquanto os brasileiros eles gostam? na cabeça deles eles acham que o Gabriel Bedina o Ito eles saem do campeonato e vão para o sofá dormir isso não é a realidade eles surfam também eles surfam o dia inteiro os caras surfam e malham o dia inteiro só que eles não o foco principal dos brasileiros não é ir para um lugar coletar altas imagens de surf e fazer um filme não eles vão para aquele lugar para treinar para o próximo evento para testar as pranchas para o próximo evento é tudo trabalho enquanto nos Estados Unidos na Austrália no Havaí é completamente diferente a maneira que eles veem o surf para a gente é trabalho e é competição para eles é muito mais diversão se a competição fluir ótimo se não fluir eu vou viver a minha vida sendo free surf exatamente teve uma entrevista uma vez com acho que foi eu que fiz a entrevista e não saiu ainda mas vai sair mas eu lembro o Ítalo falando sobre isso o Ítalo falou nossa eu via o Adriano ele acabava a competição ele ia fazer um surf trip para treinar porque tem o próximo evento o Ítalo não pensava nisso naquele momento porque ele pensava o que? ir para casa recarregar a bateria para o próximo evento e os gringos sempre pensam no surf trip fazer um vídeo fazer aquilo porque a cultura deles de viajar é mais fácil para eles é mais barato eles tem mais condições financeiras de viajar ah vão para o qualquer surfista gringo já foi para a Indonésia aos 12 anos de idade não muitos brasileiros já fazem isso é uma passagem da Califórnia 500 dólares que você consegue comprar exatamente estou aqui com o DVD só confirma ele vai estar entrando aqui essa é uma é uma questão cultural bem diferente entendeu e no caso o Adriano ele sentiu a necessidade também de evoluir em ondas boas e tubulares naquela época os surfistas brasileiros tinham essa dificuldade de se encaixar bem em ondas pesadas e tubulares de bancada de coral então o Adriano ele lutou muito para chegar no mesmo nível porque ele sabia que ele não teria capacidade de combater o McFanny o Joe Parkinson o Kelly Slate o Taj Burrell ou o CJ Rob Goody naquela época se ele não se se ele não se aperfeiçoasse nessas ondas de qualidade e de muita força e de bancada rasa então por isso que ele optou por viajar ele fez imagens fez imagens também olha aí quem chegou o cara DVD fala Felipe fala André como é que você está mostrão beleza tudo certo é por aí tudo tranquilo a gente estava falando de você aqui muito como você imagina a gente começou falando do campeonato né do México primeiro parabéns pela pela porque você fez no México né uma grande performance a melhor performance que você já teve no CT até agora e com certeza não vai ser a última cara foi um evento incrível assim pra mim com certeza um dos melhores eventos pra mim da minha vida com certeza ainda mais naquele lugar ali que era uma direita muito perfeita um lugar muito incrível também ali a vibe estava muito boa da galera inteira de todos os brasileiros também e cara foram um campeonato muito difícil porque passei por pessoas muito grandes né como a última a última bateria do Adriano de Souza né cara que ele se aposentou que na verdade a gente não sabia que ia ser o último evento então tipo eu fui o último cara a competir com ele então cara isso foi muito gratificante pra mim muito emocionante também e depois eu acabei pegando o Gabriel que era um cara que pra mim é o cara ser batido hoje em dia o cara que é totalmente muito sinistro em competição e eu sabia que não ia ser fácil poder estar competindo com ele porque em umas baterias antes ele virou uma bateria ali muito fácil ele virou numa bateria numa onda muito pequena e tirou um 7,5 numa onda que todo mundo tiraria 3 e pouco 4 e tirou um 7 e pouco numa bateria virando ali mandando aquele rodeio então cara tipo foi nos maiores preocupado da minha vida com certeza foi emocionante de assistir foi nossa eu fiquei emocionado de ver o que você fez lá e foi assim a gente estava falando um pouquinho antes de você entrar aqui como é bom ver o domínio brasileiro e também o suporte o suporte de cada um a galera toda ali te motivando quando você precisou da prancha lá o Felipe saiu correndo pegou todo mundo saiu correndo atrás geral feliz de você estar na final geral torcendo é muito bom ver isso hoje em dia no surf e isso mostra tão quanto grande o Brasil é hoje em dia no surf não só em cima da tabela com o Gabriel o Italo Felipe mas também ali no meio da tabela com a galera com você ali representando que daqui a pouquinho já está em cima da tabela também e tem surf para ser campeão mundial com certeza aquela vibe da galera ali quando eu saí da água para poder correr de novo para poder dar a volta para poder pegar outra onda foi impressionante uma vibe muito boa que você chega dentro da água você fala caramba que legal isso poder ter pessoas assim ter galeras unidas isso dá muito mais força porque a gente fica muito tempo longe de casa então na verdade eles são uma família para a gente a gente vive mais com eles do que com a nossa família que está em casa então isso é muito bom poder estar com eles poder estar com essa vibe que eles passam aí uma pergunta direta aqui que a gente estava conversando queria fazer uma pergunta direta para você o que você achou da final? tem muita gente achando que você ganhou tem muita gente tem outra gente achando que o Jack realmente ganhou na sua visão você assistiu a bateria de novo porque realmente da água é difícil saber você não viu a onda dele direito eu vi de trás você reviu a bateria o que você achou? cara igual você falou realmente da água eu não consigo ver direito porque na verdade a minha onda depois também foi surfada atrás da onda dele ele pegou a primeira eu já peguei a segunda então eu não tinha visto nada da onda dele e cara foi uma bateria bem disputada foi uma bateria que na verdade poderia dar para os dois lados porque ele também pegou duas ondas muito boas também então fica difícil falar porque são surfs diferentes ele era de front ou era de back então tipo cara é difícil poder estar falando mas cara eu vi a bateria foi bem acirrada a bateria ali poderia dar para um ou para o outro e acabou que foi para o lado dele mas eu fico amarradão também porque ele é um cara muito gente boa ele treinou bastante também estava precisando de resultado então cara foi uma bateria bem disputada concordo foi o que a gente falou também acho que já dava para ir para os dois lados e ele é meio que dos nossos ele anda com a galera ele tem a namorada brasileira não a mulher dele é brasileira é mulher com certeza é mulher né desculpa mulher brasileira então ele eu gosto dele é gente boa conheço ele também ele é gente boa para caramba DVD na verdade você já tem esse apelido já é de longa data todo mundo chama de DVD porém você tem um novo apelido né o tal do Kudu da onde surgiu esse Kudu meu querido amigo você que é parceiro de People on Tour e Miguel Pupo cara esse na verdade esse apelido surgiu lá no safari da África do Sul a gente foi para um safari todo mundo junto e tinha um bicho que se chamava Kudu e aí a gente estava lá no safari e tal e aí o Yufo que é o cara da Charpai ele perdeu o telefone tipo meio que no carro assim que o cara veio muito rápido a noite e lá tipo nesse safari que você vai você janta e tal e você volta a noite e tal com o carro da galera ali e aí a gente veio atrás na caçamba com os bancos tudo só que acabou caindo o celular do Yufo e aí quando caiu o celular do Yufo e a galera estava assim pô perdi o celular não sei o que eu falei cara relaxa relaxa que daqui a pouco o Kudu vai te ligar aí pegou aí ficou isso ele ficou um pouco bravo no começo mas depois todo mundo começou a rachar o bico mas aí pegou isso é demais 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 muito bom você é um cara muito muito querido por todos um cara super brincalhão tem uma gargalhada que todos racham o bico como você acabou de falar eu queria que você falasse qual a maior dificuldade encontrada dentro do circuito mundial e a importância dessa união do time brasileiro em todas as etapas eu acho que a dificuldade é poder estar longe da família né a cabeça também porque são muitos eventos ali tem eventos que você vai muito bem tem eventos que você cara você vai vai muito mal então cara tipo acho que isso tá com a galera ali deixa isso a vibe um pouco melhor eu gosto de estar com a galera ali eu gosto de estar com eles eles são umas pessoas muito gente boa também muito engraçadas então isso me faz sentir bem ali com eles não só pensando em competição não só focado também na competição toda hora pra não ficar aquele negócio pesado aquele negócio um pouco chato então tipo tá com eles ali a gente mais se diverte do que do que tá do que tá competindo então isso é muito legal eu gosto bastante disso nessa questão eu tenho uma curiosidade grande de assim seu segundo ano no CT a gente vê assim a galera que tá acostumada já no CT eles são muito bons a esquecer um mau resultado e partir pra próxima né se já conseguiu chegar a esse nível ou um mau resultado ou no jeito que você de repente não surfou tão bem quanto você queria te incomoda como é que essa esse processo entre um evento e o outro na sua cabeça sendo o segundo segundo ano no CT esse ano eu tava melhor até sobre isso no primeiro ano foi bem difícil porque eu fiz vários resultados tipo de nonos e acabei ficando na última colocação ali pra entrar no tour né que eu entrava às 24 eu fiquei em 25 e esse ano eu entrei um pouco mais focado treinei bastante também tava um pouco com a mente um pouco melhor então tipo na verdade quando eu cheguei em pipeline eu cheguei muito bem eu cheguei tipo focado acabei que eu não achando uma onda só contra o canoa mas mesmo assim eu terminei bem eu tava me sentindo bem pra caramba e aí quando eu cheguei em Newcastle eu já fiz a quinta colocação que foi o meu melhor resultado tinha sido o meu melhor resultado até então do ano e eu tinha me sentindo bem pra caramba tava me sentindo bem então tipo eu tava absorvendo as derrotas também muito bem mas depois de algumas derrotas ali na Austrália eu acabei eu acabei ficando um pouco mal assim ali na Austrália que eu perdi em Narrabim e depois em Hot News Island que foi uma derrota que tipo doeu bastante e eu fiquei um pouco isso me atrapalhou um pouco sim ali depois pras próximas etapas mas aí depois eu voltei pra casa pude poder rever minha família poder treinar poder ver meus amigos isso me fortaleceu novamente pra última etapa porque é onde eu precisava de resultado e é difícil porque pô você tá chegando nas últimas etapas faltaria duas etapas na verdade que seria Barra de la Cruz e Chopo mas eu tava muito focado de poder fazer um bom resultado e o Pinga me ajudou muito nessa etapa ele tava comigo ali me deu uns toques então tipo isso me ajudou bastante de poder tá me deixando um pouco mais tranquilo um pouco mais confiante e foi deu tudo certo cheguei numa grande final que era o sonho fenomenal pra mim assim o curioso também ficou eu não sei quando vocês receberam a mensagem que o Tai Chi foi cancelado porque eu imagino que você chegou no México sabendo que precisava de um resultado bom mas depois que o Tai Chi foi cancelado isso ficou muito mais urgente como é que foi essa cabeça primeiro como é que você recebeu essa notícia e depois mudou o seu mental lá no México é então quando a gente recebeu a gente tava no meio do evento ali na verdade a galera tava vendo que o evento ia cancelar mas ainda não era certo não era confirmado e na verdade eu acabei esquecendo um pouco disso porque como eu tava num evento ali prestando de resultado tava tipo na verdade me sentindo muito bem e na verdade eu acabei esquecendo um pouco do Tai Chi lógico que quando a gente recebeu a primeira mensagem falou caramba será se vai cancelar será se não e tipo ficou um pouco nessa tensão porque realmente eram as duas últimas etapas do ano que ia confirmar tudo pra gente então tipo a galera mesmo que não fez esse resultado ali ia precisar de resultado em chubo pra poder até ter mais uma chance de poder estar entrando de volta pros 20 colocados então foi bem difícil assim mas eu na verdade eu esqueci um pouco dessa etapa aqui tipo quando eles começaram a falar que ia cancelar ou não eu falei cara eu vou fazer a minha parte aqui e seja o que Deus quiser se for pra ser pra mim poder fazer o meu resultado vai ser aqui se não se cancelar também lá vai fazer o que a gente volta pros primes que eram as quatro etapas e vamos com tudo você tem você trabalha parte mental você tem algum psicólogo esportivo ou não você sempre tem alguém na praia ali que vai conversar com você pra deixar sua cabeça tranquila ou você vai além disso com o trabalho de um profissional ao seu lado antes eu trabalhava com psicólogo esportivo sim ali na verdade aqui em Santos aqui na minha cidade onde eu moro eu moro em Bertioga mas a cidade aqui do lado é Santos eu trabalhava com uma psicóloga esportiva e me ajudou bastante isso no começo ali me ajudou muito me ensinou bastante coisas que me deixam um pouco mais tranquilo mas acho que essa de poder ter uma pessoa ali falando no campeonato pra te dar uns toques podendo te dar essa vibe boa falando coisas positivas pra você isso ajuda bastante isso te deixa bastante mais motivado saber como você entra na bateria então isso ajuda bastante pra mim ajudou muito estando com pinga ali podendo estar podendo dando essa ajuda pra mim isso me ajudou muito porque ele me deu os toques certinho acabou me dando os toques de como agir na bateria então isso me ajudou bastante eu acho muito interessante eu claro que não sou não chuguei em perto ser um expert como vocês André você até o Pingo eu sou expert demais mas eu sou a minha curiosidade em termos de atleta em geral sempre foi o o mental o seu surf não tem como negar que é excelente um dos melhores do mundo e é interessante ver você ajustando o seu o seu mental do seu primeiro dia do primeiro ano desculpa do seu primeiro ano até agora e você conseguir uma final é pra mim isso que faz a diferença você parece que viu que isso faz a diferença e focou nisso porque o surf você já tem é só você tá bem ali com você mesmo não preocupar é muita coisa viver o presente que o surf o seu talento já existe é uma coisa automática pra você você faz isso desde sempre sim com certeza acho que se a cabeça não tiver boa a gente não consegue fazer nada na verdade a gente pode estar bem do corpo bem fisicamente mas se nossa cabeça não tiver boa a gente não consegue fazer nada então tipo quando eu entrei ali na minha primeira bateria eu tava muito nervoso tava muito ansioso tipo pra poder fazer um resultado então tipo eu não consegui nem surfar direito eu acabei perdendo acabei indo pra refrescagem e foi muito difícil porque eu tava com um pouco daquela pressão de pô eu preciso fazer resultado eu preciso eu preciso passar da bateria eu preciso chegar tipo numa semifinal que na verdade eu só soube depois que eu fui pra final que eu precisava de uma semifinal no México então isso na verdade foi até melhor saber depois de ter feito sim mas tipo depois do que eu passei do Adriano de Souza que eu sabia que ia ser uma pedreira já no round ali tipo dos 32 ali cara foi tipo na verdade ali foi um alívio que eu tipo quando eu passei por ele eu falei caramba agora sim eu tô mais calmo vamos nessa agora vamos 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 pra próxima que maneiro só uma observação André que você vai falar mas uma observação pra quem não sabe o DVD chegou no campeonato acho que no 25º ou 24º? 24º esse é o corte o 23 ali de 23 pra baixo não volta pro CT do ano que vem esse ano foi o 20 o DVD conseguiu pular foi 20 esse ano caiu pro 20 20 exato então tava ali já no corte então só pra ter só pra a galera ter uma ideia ele pulou 11 quase 11 10 posições exatamente 10 entrando pros qualificados entrando pros qualificados pro ano que vem o que eu queria saber do circuito mundial quais são os caras que você mais se espelha ali no dia a dia o que que você vê o que os top 5 dos circuitos os 5 melhores do circuito fazem de diferente que eles estão sempre conseguindo grandes resultados o que que você aprendeu nesses últimos 2 anos no circuito que te chamou mais atenção e que você tem usado pra suas baterias cara uma galera que eu me inspiro muito na verdade é o Gabriel Medina que é um cara que na bateria não tem jeito é um cara tipo ele é um cara muito sinistro em tudo né ele não pensa em nada eu vejo que ele tipo ele tá numa bateria pode vir a onda que for que ele vai querer fazer o máximo como no México aconteceu ali numa bateria que ele tava usando de quase 7 numa onda pequenininha que todo mundo falou caramba porque que ele foi nessa onda ele deu um rodeo clau ali e quebrou a onda tirou um 7 e meia tu me falou caraca se a gente ia tirar um 3 4 no máximo ali 5 a gente falou caraca como é impressionante isso né e eu foco muito tipo nele no Gabriel no Felipe que é um cara também muito bom é um cara que quebra demais a alegria deles também são incríveis mas eu vejo que tipo é muito cabeça assim eu vejo que quando eles entram na bateria eles não pensam em nada eles só pensam em surfar em poder estar quebrando não pensa quem tá na verdade contra eles né você tem que surfar na verdade contra você mesmo você tem que estar bem com você mesmo e fazer o seu surf que aí rende na verdade pra você poder passar a bateria então tipo eu foco muito nisso acho que nesses dois atletas que na verdade é o Gabriel e o Felipe são caras incríveis fenomenal é agora o que você planeja fazer porque geralmente não é assim né você vai ter 4 meses de férias a gente tava falando antes é é pode falar Ander pode falar é uma tem challenge né isso tem challenge né se escolher fazer né se escolher provavelmente vai fazer é então esse ano começou diferente né como você falou acabou no meio do ano aqui até é muito louco a gente tá aqui em casa essa época do ano assim mas eu vou continuar treinando não vou parar de treinar lógico eu vou baixar um pouco da carga agora um pouquinho porque pra também não estressar muito mas eu vou eu vou voltar meus treinos eu tenho algum eu vou pra Ribeiradilhas eu quero ir muito pra Ribeiradilhas que é uma onda que eu gosto bastante aquela direita eu acho muito boa já fiz bons resultados também lá então eu quero poder voltar pra Ribeiradilhas também pra poder estar competindo não perder esse ritmo de competição também e vou competir em Raleiva também que é uma etapa muito boa é uma etapa que vale muito a pena ir já pra poder até estar treinando pro Pipe Master que já é final de janeiro começo de fevereiro então eu tô eu tô focado nesses dois eventos na verdade Ribeiradilhas e Raleiva que eu já passo pra ir pro Hawaii já treino um pouco em Sunset um pouco em Pipe e aí eu vou competir em Raleiva André você vê a diferença que a gente tava falando a gente tava falando aqui um pouquinho antes de você entrar sobre a diferença que a gente acha entre os gringos e os brasileiros o John John e o John lançou um papo lá que eles fizeram e eles falaram sobre isso muito falaram você vê o John John falando assim ah eu gosto muito de viajar fazer suas tripes sabe como é divertido meio que comparando assim ele quase não sei né André ele quase falou que prefere surf trip do que a competição os brasileiros já não você vê agora um exemplo perfeito em você você tem quatro meses você tá escolhendo a ir a outras competições o Challenger em Portugal depois pro Havaí pra poder treinar pra eventos então você tá usando um evento pra treinar pra outro eu acho que a diferença entre o gringo e o brasileiro são essas a gente a gente não vocês né porque eu sou fã vocês escolhem a competir o máximo possível pra poder treinar pra competição e eu acho que os gringos já não eles tem a mordomia e o costume de viajar o mundo com o próprio dinheiro pra fazer coisas divertidas né sem pressão eu acho que eu acho que essa é a diferença eu acho que a surf trip também é muito válida eu acho com certeza poder estar indo com a surf trip poder estar a gente até na verdade tinha pensado se acabar antes vamos fazer se a gente todo mundo faz uma surf trip junto você tá pensando em fazer uma surf trip da galera mesmo até quando a gente fosse pra Indonésia pra fechar um bike de todos os brasileiros isso seria muito maneiro também mas eu acho que você ficando muito tempo sem competir você perde um pouco aquele ritmo de competição então até você voltar a competir novamente ele demora um pouco porque você fica muito tempo aqui em casa você fica treinando surfando free surf não é a mesma coisa que competição aquela adrenalina aquela pressão em cima então eu acho muito maneiro não poder parar totalmente de competir ainda mais que vão ficar 4 meses aqui em casa então eu vou usar essas duas etapas específicas que são Ribeiradilhas e Raleiba porque Raleiba também é uma onda que eu gosto bastante é uma onda power já também que eu acho muito boa então isso é bem legal treino é treino jogo é jogo bateria é bateria não tem jeito exatamente eu acho assim uma coisa também que eu sempre penso que eu não tenho muita noção e vocês o André também já foi competidor queria saber um pouquinho mais assim outros esportes eu já trabalhei no UFC etc outros esportes eles mesmo que te mandam se você está num time de futebol você joga para x time o time te manda um calendário falando aparece treinamento terça quarta-feira tem jogo quinta-feira descanso eles te dão um calendário aí você é só seguir só aparecer lá no clube e ir vocês não tem isso vocês tem que tem que se virar como é que essa esse esquema todo que assim ainda mais no QS no QS deve ser mais difícil ainda porque tem que se virar para achar que é esse que vale ponto né depois de arrumar dinheiro é você que faz todo esse trambique de arrumar dinheiro para que eu falo assim organização né como é que você faz essa organização e todo esse meio campo ali para ir para a competição para se organizar para o calendário inteiro do ano na verdade eu que faço isso aí tudo como eu estou com meu parceiro Miguel Pupo eu viajei o ano inteiro com ele então tipo a gente na verdade sempre entrava ali sempre eu mandava mensagem para ele e aí Miguel como que vai fazer vamos alugar uma casa e tal e tipo a gente sempre faz isso daí junto a gente sempre tenta ficar junto até para gastar um pouco menos porque para a gente é caro né poder ficar ali tipo pagar tudo em dólar é muito mais caro mas tipo a gente sempre divide eu sempre faço minhas coisas tipo as nossas planilhas tipo certinho a gente sempre organiza certinho tudo certo sobre as viagens a gente vai ficar com quem igual mesmo na Rabin ficou todo mundo junto ficou eu, Felipe, Peter então tipo foi uma casa grande para todo mundo isso foi bem legal então tipo porque na verdade cada etapa a gente fica junto ali na verdade no nosso grupo ali né que tipo fica eu, Felipe, Peter então tipo quando a gente consegue mesmo alugar uma casa maior que esteja de disponibilidade para a gente poder ficar todo mundo junto a gente sempre consegue ficar todo mundo junto que é até melhor fica aquela vibe boa todo mundo consegue tipo conversar consegue até jogar tipo carta consegue jogar tudo então tipo isso é muito legal também poder ter isso com a galera toda sim eu acho isso interessantíssimo porque vocês não são só surfistas vocês são managers vocês são contador tem que ter planilha tem que ter organização com certeza para mim isso é interessantíssimo outros esportes um atleta profissional só se preocupa em fazer aquilo acordou treinou faz pensar em fazer planilha imagina imagina um jogo de futebol tentar fazer planilha então eu imagino quando o surf começar a evoluir mais e trazer mais mais dinheiro mais patrocínio mais tudo vocês tem essa mordomia não mordomia esse direito de focar só no surf imagina o quanto vai crescer ainda com certeza acho que o surf ainda está crescendo muito como esse ano foi o primeiro ano na olimpíada então isso vai crescer bastante o surf tomou um lugar muito alto agora depois da olimpíada então isso acho que foi bem legal para o surf e vai crescer muito ainda a perna do circuito mundial nós tivemos o Adriano aqui no primeiro episódio e ele falou que a perna destruiu com o corpo dele completamente porque você não tem ele não teve acesso à academia não tem os preparados físicos a questão da alimentação é na perna australiana exatamente a questão da alimentação você não está em casa então como é que é o que o DVD faz quando ele viaja para o circuito mundial são etapas em todos os lugares do planeta na parte da alimentação e como você mantém o seu condicionamento físico entre uma etapa e outra esse ano foi diferente foi diferente para todo mundo foi um negócio muito louco esse ano por causa da pandemia teve mudanças no meio mas tipo a Austrália realmente foi bem difícil por conta da quarentena que a gente teve que ficar 14 dias confinado dentro de um quarto isso na verdade foi um treinamento sinistro para a mente porque a gente nunca ficou na verdade preso 14 dias dentro de um quarto na verdade a gente nunca imaginava que ia passar por isso então isso foi muito tipo foi um aprendizado na verdade para a gente para todo mundo poder estar ficando 14 dias dentro de um quarto sem poder sair para surfar a gente sempre olhava pela janela falando caramba passou só dois dias falta 12 aí ficava nessa tipo caramba ainda falta tipo 10 tipo a gente teve que manter o treino tipo uma rotina mas é para mim foi muito difícil os últimos dias os últimos quatro dias foi muito difícil porque na verdade a gente teve essa rotina durante durante 11 dias mas depois cara a gente na verdade já estava cansada a mente já estava cansada de ficar ali preso não conseguia sair para fazer nada esse ano foi bem difícil a Austrália um pouco estressante no começo mas eu mantenho os meus treinos com pela internet hoje em dia ainda bem que a gente tem essa facilidade de poder estar os nossos preparadores físicos passando os nossos os nossos treinos então isso facilita bastante então tipo a gente mantém o treino ali mas também na verdade a gente surfa bastante né porque como a gente está ali a gente surfa muito então a gente na verdade só reajusta na verdade o corpo um pouco me diz na questão do equipamento qual foi a sua maior qualidade na questão de se adequar rápido ao seu equipamento e qual foi a sua maior dificuldade como é que você lida com isso você troca ideia com os atletas durante as etapas você vê como é o que os gringos estão usando principalmente os gringos que tem o mesmo biotipo que o seu mesmo tamanho usam as medidas parecidas você tem você entende de prancha ou você troca essa ideia todo o feedback para o seu shaper ou você só deixa isso na mão do seu patrocinador de prancha e não fala nada só pede a medida na verdade as pranchas a gente consegue ficar vendo um do atleta do outro quando a gente está ali dentro dos lockers a gente pega uma prancha que legal essa prancha o tamanho o jeito que é feito a gente sempre consegue ver isso ali eu sempre passo para o meu shaper um pouco do que eu vejo mas tem ondas que são muito difíceis como o Margareth que é uma onda muito difícil que a gente não tem para surfar em nenhum lugar do mundo só em Margareth é uma prancha totalmente diferente eu acho que essas pranchas na verdade a Havaiana que seguram um pouco mais acho que é válido para pegar para essas etapas que são um pouco mais fortes poder estar usando essas pranchas tipo Havaianas que seguram mais e para a galera ter uma noção quantas pranchas geralmente você leva então para a Austrália a gente levou umas 15 pranchas para a Austrália porque na verdade foi uma perna muito longa esse ano foram 3 meses de Austrália então foram 3 etapas totalmente diferentes uma da outra na verdade foram 4 etapas na Austrália foram Newcastle Narrabin e Margareth depois e depois Hot News Islands então foi uma etapa totalmente diferente então teve que levar pranchas um pouco diferentes eu estava falando com a minha noiva aqui sobre a gente acabou de ter um filho e a gente quando está viajando agora para começar a viajar a gente vai ter que levar carrinho essas coisas todas aí eu comentei assim nossa eu fico imaginando os surfistas que tem que levar de 10 a 15 pranchas para todos os eventos 3 capões de prancha me dá um trabalho danado é que não tem onde puxar você coloca em cima do carrinho um cai o outro tu puxa um cai o outro tu fala caraca agora ferrou tem que puxar um de cada vez que é meio loucura e aí você estava você estava falando também das quais são as suas ondas prediletas no tour cara uma onda que eu gosto muito assim que na verdade já não tem há 2 anos é Chopo é uma onda que foi a primeira vez que eu fui mas é uma onda muito perfeita e também é uma onda muito desafiadora mas é uma onda que eu gostei bastante o lugar em si também é muito vibe a galera local é muito gente boa ali tipo a vibe é muito boa da galera então Chopo e J-Bay é uma das ondas favoritas minha olha duas completamente diferentes eu lembro David que há muitos anos atrás você teve se eu não me engano foi um campeonato pró-júnior eu não sei qual foi o evento mas você foi convidado para participar em Fiji e você se destacou nesse evento você surfou muito isso você não era nem CT você tem muitos anos foi muitos anos foi um VQS que na verdade a gente competia aqui no Brasil e os campeões eles iam para essa etapa final que na verdade o ano que eu fui foi para a Fiji então cara foi um lugar que eu gostei para caramba tinha que voltar essa etapa para lá mesmo que seja um pouco cara mas é uma etapa que tinha que voltar porque é uma etapa muito boa a onda em si tem um tubo no começo manobra no meio outro tubo no final então a onda é muito muito boa e vale muito a pena na verdade quando eu fui para lá eu fiquei em segundo lugar e foi um campeonato muito bom que eu peguei muito clássico eu vi aquela final que foi do Kelly contra o Mick que foi incrível aquela final foi muito maneiro ver foi aquela final do Kelly que ele abriu os braços dentro daquele tubo gigante exatamente foi essa daí esse matava demais eu lembro que eu fiz a transmissão dessa etapa e a gente falou muito de você você era muito jovem ali mas você detonou um evento que não é tão fácil assim para um brasileiro que não está acostumado com ondas desse peso desse porte se destacar e você se destacou demorou um pouquinho para você entrar no CT mas depois que você realmente conseguiu a sua classificação você vai colhendo os frutos e logo após esse grande resultado que você teve no México você tem alguma coisa na sua mente onde você cada final de ano ou cada começo de ano você escreve os seus objetivos para aquela temporada? com certeza a gente sempre deixa uns objetivos quando a gente vai começar o ano e na verdade esse ano eu tinha uma meta que era poder se manter entre os 15 e poder fazer uma final lógico que eu queria muito ganhar mas eu tinha uma meta de fazer uma final e eu acabei conseguindo fazer na última etapa do ano e agora para os próximos anos vai ser a meta de poder se Deus quiser poder vencer uma etapa e se Deus quiser poder ficar entre os 10 e quem sabe entre os 5 para poder disputar a final porque é um sonho poder estar disputando a final entre os 5 que esse ano já mudou eu acho que vai ser bem legal vai ser bem divertido então vamos ver como vai ser eu estou torcendo muito para os brasileiros tomara que dê Brasil tem uma grande chance de ser e você bateu essas duas metas você ficou em 14 10 para o quarto e fez uma final na última etapa é só uma emoção e ano que vem mas foi bom ano que vem certeza vai ganhar com certeza você deixa um pouco mais confiante você fazendo uma final no evento desse te deixa um pouco mais confiante na verdade você consegue meio que ver algumas coisas um pouco de como você consegue chegar numa final mais ou menos assim meio que tem que confiar em você na verdade em você e no seu equipamento então tipo isso é um negócio que você tem que confiar bastante porque dá certo e eu estou muito amarrado em ter feito essa final no México que era um sonho eu já tinha visto o evento que teve lá quando o Mineiro competiu pequenininho que até o Andy acabou vencendo então tipo cara aquele mar épico que foi que nunca mais quebrou em Barra de la Cruz aquele mar épico sempre ficava vendo aquelas imagens e falava caramba essa onda é muito boa já tinha ido também em 2012 para lá tinha pegado muito perfeito quando falou que ia para a Barra eu falei caramba essa onda é muito boa muito tipo de manobra para os dois lados de frontside para a backside são muito boas as ondas então tipo ia ser um bom campeonato com certeza e foi foi irado demais foi irado demais DVD quero te agradecer muito irmão obrigado aí pelo seu tempo sei que você está começando a curtir um pouco as férias aí com sua família e todo mundo obrigado por dar essa atenção a gente aí fico muito agradecido tu é um moleque muito gente boa sangue bom desde o primeiro dia que te conheci super merece demais todo esse sucesso que você está tendo e ainda mais te desejo o melhor para o ano que vem e esse final de ano também né porque ainda vai ter mais competições aí então obrigado mesmo valeu mesmo de coração a sorte é nossa ter você aqui obrigado vocês aí valeu Felipe valeu André vocês são muito gente boa também gosto de vocês pra caramba e é isso vamos com tudo o ano na verdade agora acabou mais que a pouco ele começa novamente já daqui a pouco na verdade não acabou né que vai ter os dois prêmios que eu vou competir ainda mas é isso vamos com tudo o foco continua voltar aos treinos novamente não parar porque na verdade ainda o sonho continua de poder vencer uma etapa e se Deus quiser poder chegar numa grande final ali entre os cinco então vamos com tudo acho que o foco é esse pro ano que vem eu quero poder também poder fazer um bom resultado em etapas como Pipeline, Chopo que é uma etapa que eu sonho poder fazer bons resultados eu quero melhorar muito ainda pra essas etapas e vou treinar muito pra isso amém é isso garoto parafina parafina boa e porrada na cara é o que o David tem de melhor de porrada de backside de cabeça pra baixo jogando água até aqui em casa vai com tudo garoto saúde e paz pra você continua treinando acreditando que você vai chegar lá já deu um grande passo vai dar muitos outros com certeza valeu mesmo esse é o segundo episódio de Super Papo e Flow isso valeu mais um é nóis e aí e aí Transcrição e Legendas Pedro Negri